Música Entendo, muito obrigado Toma um copo de fora, está muito gostosa Então, como vai amigo? Nada Acho que super estimou meu encanto com os garotos Não disse coisa alguma, e também não comeu nada O que é amigo, não gosta de torta de cereja? Está boa Não há nada mais, tenente Não, foi apenas isso, ônibus parou e o garoto soltou Tenho uma passagem de sua cidade a São Lá, e nada mais nos bolsos Bem, se puder te dar uma palavra dele irei conhecer seus métodos Certo Glenn vai levá-lo de volta, é o promotor daqui Não, 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 isso não é trabalho, Glenn tem que ir a negócio de todo jeito Oh, ótimo, estarão chegando aí pelas sete e quarenta e cinco Certo Era o tenente que entende Estarão na estação de ônibus quando chegar Eu lhe agradeço isso, Glenn Não há problema Não sei, quer me parecer que terá uma longa e silenciosa viagem Eu aposto que estará falando como um papagaio quando chegarmos lá Acho que faz péssima bosta Não há problema Não há problema Já me conheceria Provavelmente ouviu o homem à frente pedir passagem para a Sunrise e pediu também Pode me informar dos resultados? Claro Tenente Kinkey, temos aquela lista de passageiros Dizendo que está na frente Para a Sunrise e pediu também A Cinevídeo orgulhosamente apresenta A Cinevídeo orgulhosamente apresenta A Cinevídeo orgulho A Cinevídeo orgulhosamente apresenta A Cinevídeo orgulhosamente apresenta A Cinevídeo orgulhosamente apresenta A Cinevídeo orgulhosamente apresenta